Meu Deus, tanta coisa pra comentar, tanta coisa pra comentar Caraca, mano, briga de peixeira visceral mesmo Calma, calma, apertei ele no botão errado E mostra mesmo o que é capaz Joga lá embaixo, vagabundo Caralho Para, louco Olha o que é, como você tá de parabéns, viu O ar fresco nos chama Por fim Por quê? Como chegamos até aqui Sabe que estamos quase Quase o quê? Ih, rapá Ferrou Krauser Krauser O âmbar E exterminando umas pestes no caminho Trabalho simples A Ashley Foi você Você aprende rápido Eu não te ensinei Vacas são mais rápidas Ele falou isso, né Pra alguém Não lembro quem Briga de peixeira agora Pra Ada Vai ter quick time event? Eu falava que não ia ter no remake, né Então eu vou botar a mão no malzinho Eu tô triste pelo noise Meu Deus, tanta coisa pra comentar Tanta coisa pra comentar Eita, caraca Calma, vai rolar briga entre nós Vamos lá Briga de peixeira agora Tem uma faca aqui, ó E essa voz aí, tio É só faquinha, hein O jogo não deixa usar outra coisa Calma, calma Apertei o botão errado Caralho Caralho, deu dois Cátia, eu vou morrer uma vez Só pra mostrar A animação de morte Da hora, da hora, da hora Oh Eu não usei o parry Mano Eu tava apertando pra agachar Mano Calma, calma lá Vamos comentar sobre isso Não, o jogo não vai deixar Tá, depois eu falo Um soldado perto do você Por que trabalha com esses malucos? Não vejo que tava a sininho Que desperdício Major, você não tá pensando direito no... Ah, estou louco como nunca estive Agora você vê e mostre mi o que acabaste Pô, já tomei mais um Eu sou um homem livre Que veio com a história Mas que porra Mas garança Nossa, apertei, mano Nossa Nossa Opa Há um soldado feito você Por que trabalhar pra esses malucos? Por quê? Você esqueceu do que aconteceu há dois anos? A Operação Radier A Operação Radier Minha unidade inteira Desivado E o nosso O mesmo deixou acontecer Você pode ter um nada nesses últimos dois anos? Os batalhos deles Esse soldado Sem misericórdia Só um poder devastador Caramba Que isso? Ei Ah Não Tava martelando o E Eu errei, eu errei Tudo o que eu te ensinei Que desperdício Agora tá valendo Agora sem tomar dano Eu entendo O que aconteceu foi Imperdoado Estou te dar o direito De ferir gente inocente Nossa, eu tiro minha vida Fantasiando o que é certo ou errado Não entendo O que aconteceu foi Imperdoado Estou te dar o direito De ferir gente inocente Nessa também E nessa Ah, para, para, para Ah, mano Eu não bati Mais uma morte Mais uma morte Eu acho que dá Droga lá embaixo Esse vagabundo O que aconteceu foi Inferno Estou te dar o direito De ferir gente inocente Esperava mais de você Caralho Para, louco Tô louco Que isso, velho É uma máquina de me fuder Caralho Briga de peixeira Visceral mesmo Que isso? Olha Errei E essa voz aí, Krauser? Krauser Merda Você não me deixa Muita escolha Merda Você não me deixa Muita escolha Agora foi Eu tomei uns dois danos Bobo Tomei Mas, porra Vai Eu aceito Cara, o cara voa, mano Agora é sério, novato Você não mudou nadinha Mas, que decepção Para, Krauser Tu também apoiou, filho Ele tá vivo Mas, não tá Né, cara A coisa tá feia, hein, amigo Uma grande perda Para as damas do mundo Não fala Toma isso A chave do meu laboratório Vai lá Retira esses malditos Parasitas O cara vai fumar ainda Sabe Eu fiz muita merda na vida Mas, agora O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? É Pelo menos ele tentou se redimir Cara, gente boa Você foi um bom cavaleiro Ah, mano Olha, Capcom Você tá de parabéns, viu? Ó Eles transformaram A briga de peixeira Numa fight Legítima mesmo Não só de quick time event E a briga da de faca Sinistra, mano Tipo Você tem que realmente Aprender ali O parry Na hora certinha A ceninha do skater Ainda não pegou um pouco mais Porque me lembrou muito Do Sandy Do One Piece Tá ligado? E, ah, velho Porra que Fui pego completamente Completamente surpresa Não imaginava que eles iam usar o Krauser Pra matar ele Eu achei um desfecho muito mais legal agora Do que ele morrendo pro Lord Suttler Sinceramente Eu achei que foi um Um desfecho mais Tanto em questão de tempo, né? Tipo, a gente pode conhecer um pouco mais dele Quanto em questão de De acontecimento mesmo Eu gostei do desfecho Eu tô gostando muito Mudaram a história E ficou muito melhor assim Muito melhor Muito melhor Na minha opinião Eu gostei do desfecho Eu gostei do desfecho Eu gostei do desfecho Eu gostei do desfecho Eu gostei do desfecho